Sempre observando, a princípio nós não encontramos nada, aí estamos olhando para o senhor para estar olhando, olhar sempre a caixa d'água e sempre fazer um olhar crítico, observar para ver se vai achar e vamos combater junto conosco que vamos cessar esse negócio de vida aqui no nosso país. Isso aí também é bom até para a gente mesmo, porque principalmente a gente que mora convive aqui diariamente esse trabalho de vocês, porque aí evita da gente ser picado por esse município, né? Então, eu acho que a gente mesmo, os moradores, funcionários, jardineiros no meu caso e tal, é que temos que ter a iniciativa de ver essa situação, né? Porque não adianta só nós, as Forças Armadas, estar combatendo e os moradores não. É, tem que ter a participação, a ajuda da gente. A ajuda dos senhores também. Principalmente da gente que está mais próximo. Exatamente, pode cuidar todo dia. Isso aí, então. Estamos agradecendo, obrigado pela atenção, muito bom, viu? Foi tranquilo, obrigado a vocês. Tchau, obrigado. Obrigado.